Vou falar de morcegos, que é um dos meus grupos de trabalho. Eu tento trabalhar, na verdade, com morcego e com peixe, e a gente vai variando de um para o outro. E aí, como a gente está no mês do morcego, e hoje é o dia do morcego, eu propus falar sobre morcego, raiva e o Covid, que é o que está na crista da onda, e falar alguma coisa sobre impactos para a conservação. Então, se tudo der certo, se tudo der certo, no final da palestra, a gente deve entender o que esse monte de bicho tem em comum. Um morcego, uma civeta das palmeiras, um pangolim, um dromedário e conservação da biodiversidade e coronavírus. Vou só botar um pontador laser aqui para ficar mais fácil. Bom, mas antes de falar de todas essas coisas aí, vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do que são os morcegos. Aliás, quem são os morcegos? Bom, a grande maioria do pessoal sabe que morcego é um bichinho fofinho que voa. Na verdade, os morcegos são os únicos mamíferos que têm a capacidade realmente de voar. Daí vem a história de quiróptera. Se a gente for olhar um desenho genérico de um morcego, nós temos esse desenhozinho, onde vocês vão ter o equivalente ao que seria o braço, o polegar, os dedos dele e formando aqui a asa. Uma coisa interessante é que quiróptera, na verdade, vem de quiro. Mão, ptero, asa. Então, é a mão transformada em asa. Então, os morcegos, se a gente fizer uma analogia com os humanos, o que nós temos é que está no desenho aqui. A asa do morcego em si, ela é equivalente, ou seja, ela é homóloga, na verdade, à mão humana. Então, todos os ossos, todas as estruturas que a gente tem na mão, que vocês conseguem enxergar, também dá para ver na asa dos morcegos. Quem já pegou um morcego aí, consegue, já teve a... Se alguém pegou um morcego e teve a curiosidade de ver, ele consegue dobrar várias partes da asa, como se fosse mesmo o movimento da mão. Só que isso não é uma coisa única dos morcegos. Na verdade, qualquer tetrápoda vai ter todas as estruturas que nós temos na mão. Seja uma baleia, seja um sapo, seja um cavalo, leão, pássaro, ou o que for, que seja tetrápoda, vocês vão ter todas as estruturas homólogas na mão. Quem gosta mais de olhar realmente nome de ossos e nome de estruturas, cada osso que nós vamos ter na mão humana, ele também tem o equivalente em todos os outros grupos que eu falei para vocês. Então, sejam as falanges, sejam os metacarpos, seja o rádio, o una, o úmero, enfim. Enfim, algumas modificações mais extremas, como é o caso do cavalo. Se vocês pararem para pensar, o cavalo, na verdade, ele anda em cima de um único dedo, que é o terceiro dedo da mão e do pé. Os morcegos, eles têm uma modificação também equivalente, relativamente bem significativa, para virar uma asa. Não é uma coisa tão simples você imaginar que uma mão virou uma asa. Mas, tem aí, quem gosta de homologias e homoplasias, vocês podem olhar, tem bastante coisa na internet, tem bastante tema sobre esse assunto. Enfim, então, morcegos são os únicos mamíferos que têm a capacidade de voar. E, dentre os tetrápodas, vocês vão ter todas as estruturas, tanto da mão humana, dentro lá também da asa dos morcegos. Se eles são mamíferos, da mesma forma que nós, os morcegos também mamam. Se você for pensar, ser um morcego, que é um animal que voa, e ter que amamentar é uma coisa bem complicada, porque a mãe tem que carregar o filhote durante os voos que ela faz. Então, se vocês olharem os filhotes de morcego, os dentes deles, os dentes de leite, que é quando eles estão no período de amamentação, ele parece um gancho. E ele é muito diferente do dente do adulto. Eu não consegui uma foto para mostrar, mas ele parece uma série de ganchos que ele morde a mama da mãe e fica preso, de um lado, pela boca, mordendo a mama dela, e no outro lado, com o pé preso também no corpo dela. Então, ele fica basicamente pendurado, como nessa foto aqui, segurando tanto na mama, mordendo a mama da mãe dele, quanto presa pelo pé também. E os bichos, eles ficam nessa dependência por alguns meses, coisas de quatro meses, às vezes menos do que quatro meses. Só que o tamanho, às vezes, do filhote, chega a ser equivalente ao tamanho da fêmea. Então, nessa foto aqui da esquerda, para vocês darem uma olhada, essa daqui é a mãe, e essa coisinha cinza aqui do lado é o filhote, que tem basicamente o mesmo tamanho da mãe. O bicho é realmente grande, digamos assim. Bom, além da característica de mamíferos, de voarem e tudo, eles também têm uma característica que não é a única deles, mas ela é bem pouco compartilhada dentro do grupo, que é a questão do sonar. O sonar dos morcegos, eles utilizam tanto para deslocamento, quanto para caça. E dentro dos morcegos, basicamente, todas as mais de mil espécies vão ter essa característica, com exceção de umas duas ou três espécies que não têm o sonar, mas eles fazem uma coisa chamada leque, que é fazer um barulho com a boca, e através do eco que esse barulho faz, eles conseguem identificar a presença de outras coisas no ambiente. Não é a mesma coisa do sonar, porque a definição do sonar é que ele é um ultrassom, não é um som audível por nós. Mas, no final, funciona do mesmo jeito. Bom, sabendo quem são os morcegos, como é que são esses morcegos? Na verdade, morcego tem uma série de características, cada espécie, são mais de mil espécies, cada uma dessas espécies vai ter sua característica propriamente dita. Só que a gente tem dois grandes grupos de morcegos. O primeiro grande grupo são os microquirópteros, e o segundo grande grupo são os megakirópteros, que são as famosas raposas voadoras. Os microquirópteros, que é essa primeira foto que estava aqui, esse bicho mais clarinho, ele tem muita variação com relação à estrutura e à morfologia. Os megakirópteros também têm, só que eles sempre têm essa carinha parecendo uma raposa. Tanto é que eles são conhecidos como flying fox, são as raposas voadoras. Só que ser micro e ser mega não quer dizer que microquirópteros sempre vai ser o bichinho pequenininho, que tem essa carinha bem esquisitinha às vezes, e mega nem sempre vão ser aquelas raposas de quase dois metros de envergadura de asa. Tem microquiróptero que é grande, tem megakiróptero que é pequeno. Vai ter toda a variação aí dentro. Então, algumas das variações que a gente tem dentro dos mega e dos microquirópteros, é o que a gente pode observar aqui. Essas três primeiras fotos são de megakirópteros. Eles têm os olhos sempre bem grandes. Normalmente, os megakirópteros, eles não vão ter a ecolocalização, ecolocalização do ponto de vista de sonar. Eles são bem visuais mesmo, então ele tem que enxergar para onde ele está voando. Por outro lado, esses microquirópteros, que são esses menorzinhos, digamos assim, eles vão ter o olho também relativamente grande, eles não são cegos, a gente vai ver isso mais para frente, mas eles acabam se deslocando mais pela questão do sonar mesmo. Então, essas são algumas características que nós temos aqui dentro. Porém, como eu falei para vocês, não é tão simples definir um morcego. Nós temos desde bichos que são muito grandes, como esse cara aqui, isso não é uma montagem, é uma foto de verdade do morcego. Ele chega a ter quase dois metros de uma ponta a outra da asa, um bicho bem grande. Quando vocês olham, ele fica em uma área mais aberta. Esses bichos são mais... Eles são mais não, eles são frequentes na África, na África, Ásia, uma parte mais sul ali da Europa. E é bem comum ver um monte deles pendurado em árvores assim. Então, é um bicho mais ou menos desse tamanho assim, e ele fica penduradinho assim, um monte nas árvores. Por outro lado, a gente tem também esses bichinhos pequenos aqui, que é um dos menores morcegos do mundo. Ele é chamado de morcego... É o Bubble Bee Bat, que é o morcego abelha, com a tradução mais livre assim. E é um bichinho desse tamanzinho assim mesmo. Ele parece uma abelhinha voando de um lado para o outro. É extremamente frágil. O mais legal de tudo é que esses bichos desse tamanho aqui, eles só comem fruta. Eles não comem mais nada a não ser fruta. Quem segue grupos no Instagram de pessoas que gostam de morcego, que trabalham com morcegos, e que moram na Europa e na África, ou com esses bichos mais megakiropos, sempre tem uma foto de um bicho comendo banana, um morcego com molhão, mamando. Sempre são esses bichos aqui. São os maiores e os mais dóceis. Esse outro carinha pequenininho aqui, ele come só inseto. Basicamente mosquito. No entanto, morcego não é tão simples assim para ser imaginado como sendo uma coisa muito grande ou uma coisa muito pequena. Na verdade, você tem toda a variação dentro de morcego, seja de cor, seja de tamanho, seja de formato de orelha. Desde bichos que são realmente escuros, que é o que todo mundo acha, que morcego é um bicho preto. Mas na verdade, a gente tem branco, tem esses malhadinhos, parecendo uma raposa mesmo. Alguns deles vão ter ornamentos na narina, que a gente chama de folha nasal, como por exemplo, esse cara aqui e esse outro aqui. Alguns têm as orelhas dobradas para trás. Eles, inclusive, conseguem movimentar a orelha. É muito legal de ver um bicho desse mesmo movimentando as orelhas como se fosse uma antena. e até chegar no extremo de um morcego meio punk. Ele parece até que fez um moicano. Todas essas variações de cor, forma e tamanho é bem comum dentro desse grupo. Que tem mil, acho que é o último levantamento, foi mais de 1.200 espécies de morcegos no mundo. Bom, falar de morcego, sempre vem essa questão do morcego ser um rato cego. Então, morcego pode ser basicamente qualquer coisa que você quiser imaginar, menos um rato cego. Como eu mostrei para vocês, os morcegos, eles têm aqueles olhos grandes, a maioria deles são visuais, então ele tem que ver o alimento que ele vai pegar, principalmente as raposas voadoras. Então, não tem a menor possibilidade dele ser um rato cego que voa. Só que essa história dele ser um rato cego que voa é um mito que sai dessa família aqui. É a família Molocid. Esse é um dos morcegos mais comuns da gente encontrar em forro de casa. Então, se você tem uma casa que tem aquele barulhinho e aquele cheirinho de morcego no forro, possivelmente são espécies dessa família que estão no forro da sua casa. E ele tem essa cauda livre. Ele é conhecido como Free Tiled Bat, que é um morcego de cauda livre. E ele, se você olhar, se vocês já tiveram a curiosidade de subir no forro de uma casa e ver esses morcegos no forro, quando você foca a lanterna nele, ele não alça voo diretamente para ficar voando dentro do forro. Ele tenta sair correndo, entre aspas. Só que quando ele vai se movimentar, ele utiliza tanto o braço, aqui é o antebraço do morcego e essa ponta aqui é o polegar. Então, ele fica desse jeito aqui. Ele vai andando com o polegar, fazendo esse movimento no chão e com os pés também. E se você olhar esse movimento dele e olhar essa cauda livre, as pessoas têm a ideia de que é um rato que está andando para um lado e para o outro. E aí começa aquela associação. Tem um monte de rato andando no meu telhado e, de repente, saem um monte de morcegos voando no meu telhado. Logo, morcego é um rato velho que voa. E aí vem a história do rato cego, porque só sai à noite e tudo. Mas são dois grupos totalmente diferentes e totalmente com uma diversificação muito grande também. Tanto de tamanho quanto de forma. Tanto roedor, que são os ratos, quanto morcegos, são bem numerosos. Inclusive, roedores são o maior número, é o grupo que tem o maior número de espécies, são mais de 2 mil espécies de roedores, que não tem nada a ver com o grupo de morcegos. Entre aspas, não tem nada a ver. Tem alguma relação filogenética lá atrás, mas são dois grupos distintos. Não confunda o morcego com o rato velho que voa. E aí, falar de morcego também, sempre vem a questão da alimentação. Todo mundo, todo mundo não, é um grande senso das pessoas acharem que morcegos são basicamente vampiros. E, realmente, a gente tem um morcego que é um vampiro. Essa é uma das espécies que é o desmolde rotunso. E se vocês forem olhar, ele tem os dentes aqui da frente, grandes, e aqui atrás tem mais dois dentes, que são os caninos. Na foto de perfil aqui do crânio do morcego vampiro, a gente consegue identificar os caninos e consegue identificar aqui os incisivos. Lembrando que incisivos são esses dentes da frente que a gente tem e o canino é esse dente mais lateral, que é o que o cachorro normalmente mostra para você quando ele está rosnando. Para que eu estou mostrando isso daqui? Para também tirar uma outra ideia errada que as pessoas têm de que o morcego vampiro ou de que os vampiros usam o canino para cortar suas presas e aí conseguirem se alimentar do sangue. Na verdade, morcegos vampiros e os vampiros também deveriam seguir a lógica de usar o incisivo para cortar cortar seja a pele seja o couro do que eles vão se alimentar do sangue e não o canino. O canino basicamente ele sempre vai ser usado basicamente normalmente ele é usado para display seja agressiva seja um display para conseguir fêmeas alguma coisa assim. Então, normalmente os filmes que vocês já viram sobre vampiros usarem os caninos para cortarem ou se alimentarem é uma coisa bem errada. Mas, como eu disse para vocês não existem só morcegos que são hematófagos não existem só os morcegos vampiros existem morcegos que se alimentam de todo tipo de alimento existem morcegos que comem outros morcegos que comem ratos que são os morcegos carnívoros existem os frugívoros como eu já falei para vocês da questão dos megakirópteros principalmente existem bichos que se especializaram em se alimentar de anfíbios que é essa espécie aqui que é o tracopsirrosos existem morcegos que são polinizadores ou seja, eles se alimentam de néctar das plantas que são chamados de morcegos beija-flores tem inclusive morcego que é pescador ele come peixe então são bem comuns você ver em lagos ou em rios os morcegos voando sobre a lâmina d'água aí de repente eles passam o pé e pegam o peixe é uma única família são esses bichinhos laranjas aqui bem bonitos e vão se alimentar de peixe e todas essas coisas normalmente são utilizando o sonar e a grande maioria dos morcegos eles vão se alimentar na verdade de insetos então das mil e tantas espécies que nós temos acho que mais da metade vão se alimentar de insetos aí dentro de insetos tem várias diferenciações desde bichos que se especializam em comer pequenos insetos como moscas mosquitos esses bichinhos bem menores até por exemplo algumas espécies de morcegos que vão se alimentar de barata então tem um comportamento diferente entre um e outro aí mas o mais interessante dos morcegos pelo menos do meu ponto de vista eles ficam variando tanto na questão de serem grandes de serem frugívoros ou seja a gente tem uma ideia de que todo morcego ele é hematófago mas na verdade das mais de mil e duzentas espécies que nós temos só três espécies elas são realmente hematófagas ou seja só três espécies se alimentam de sangue todo o resto vai estar variando aí desde insetos até comendo frutos e polinizando ou seja se alimentando de néctar então é muito comum quem coloca esses comedouros para beija-flor à noite terem os morcegos se alimentando dessa água com açúcar que fica para os beija-flores e para os morcegos beija-flores inclusive quem trabalha com bicho já deve em algum momento da vida ter visto um morcego beija-flor desse jeito aqui ele não é amarelo esse bichinho aqui ele é mais ou menos marronzinho igual esse cara que está aqui no fundo e esse amarelo que está em cima dele é pólen então da mesma forma que insetos da mesma forma que aves quando os morcegos vão se alimentar do néctar eles acabam se sujando com pólen e fazendo a polinização o que nos leva a falar sobre os serviços ambientais que os morcegos prestam para nós seja ele dispersão de sementes se o bicho come como ele tende a não comer o fruto na mesma área que ele pega normalmente ele pega esse fruto em um local e vai se alimentar em outro local ele acaba dispersando algumas vezes a semente nesse meio do caminho deixando ela cair e outras vezes ele acaba realmente dispersando através das fezes além da dispersão de semente tem a questão da polinização que foi o que eu estava falando anteriormente e também controle de insetos praga inclusive algumas pragas que são agrícolas algumas colônias de morcegos elas podem chegar a se alimentar de até uma tonelada de insetos por noite claro que a gente está falando de colônia de morcegos também com mais de mil indivíduos mas se você pensar que uma colônia está tirando uma tonelada de insetos do meio ambiente pelo menos aqueles insetos que são entre aspas prejudiciais pra nós é uma coisa relativamente importante ter os morcegos e aí vem essa história do porquê que a gente precisa de morcegos porquê que morcegos são importantes primeiro porque eles fazem esse controle populacional de insetos um segundo ponto é a questão da regeneração de áreas degradadas através da dispersão de sementes e um outro ponto que quando eles fazem a polinização eles às vezes são os únicos polinizadores de algumas espécies de plantas específicas como por exemplo da agave que é a planta que gera da onde se extrai a tequila então tequila que é uma bebida bem famosa fora daqui no Brasil também principalmente no México na verdade ela só existe graças aos morcegos polinizarem a flor de agave e o pessoal que veio do cerrado ou que gosta de pequi o morcego também ele é o polinizador do pequi então sem morcego sem pequi pra quem gosta eu particularmente não sou muito fã de pequi não apesar de ter morado quase oito anos no cerrado além disso tem a parte do coringa se não tivesse morcego nós estaríamos aí ferrado com o coringa quem gosta do batman tem essa parte eu particularmente prefiro a batgirl sempre fui mais fã dela do que do batman em si bom piadas a parte mas e aí aonde que a gente acha morcego a maioria das pessoas tem a noção de que morcego é muito comum é muito comumente encontrado em forro de casa sim é verdade normalmente a gente olha no forro de casa e vê essa cena aqui tudo isso daqui é morcego e são aqueles são daquela família que eu falei pra vocês a molocid que parece um rato andando por isso que vira a história do rato cego que voa só que também a gente encontra obviamente em cavernas em dutos de escoamento de água galerias pluviais qualquer construção que se pareça ou que se lembre uma caverna eles vão conseguir ocupar digamos assim mas não menos comum você consegue observar morcegos em folhas de árvores é bem mais difícil olhar porque eles são bem camuflados então eles fazem uma construção que é chamada de tenda eles vão no meio da nervura central dessa folha roem ela ela dobra e forma uma tenda e eles ficam sempre ali no meio e alguns outros ficam em troncos de árvore bem à vista mesmo só que apesar dessa foto aqui parecer muito óbvia de se olhar no ambiente quando eles se enfileram assim e essa espécie ela tem duas listas nas costas é muito difícil de ver esse bicho no meio do mato depois que você olha a primeira vez você consegue enxergar sempre mas antes é bem complicado de achar aqui está mais ou menos simples porque o tronco dessa árvore em si ele é claro mas se for imaginar um tronco de uma castanheira por exemplo na castanha do Pará aqui um bicho dessa cor numa castanheira com essa linha nas costas é praticamente impossível de se ver então possivelmente vocês já passaram quem vai para campo já deve ter passado várias e várias vezes ao lado de ocos caído no chão ou mesmo em árvores terem passado do lado de morcegos e não terem visto eles mesmo a gente que trabalha com morcego olhar uma árvore e conseguir identificar que o bicho está ali o bicho está lá é bem complicado a gente tem que ou ir pelo cheiro ou muitas vezes procurando mesmo tem um buraco aqui vou tentar olhar ver se o bicho está lá dentro quem gosta de morcego e quer trazer morcego para perto da sua casa já que viu que o bicho é bem importante bem interessante para ele pode fazer o que a gente chama de bat house as bat houses são casas mesmo para morcegos feitas de madeira é muito comum isso daqui nos Estados Unidos é um fomento que a Bat Conservation International que é a BCI ela faz então se você entrar no site da BCI tem um manual de como construir essas bat houses como cuidar delas para os morcegos chegarem até a sua residência digamos assim e ficar lá aqui é mais tranquilo pelo menos lá em casa eu nunca coloquei nenhuma bat house e o meu forro já está cheio de morcegos e relativamente eu acho legal eu acabo deixando os bichos lá quem se interessar e quiser ver essa daqui é a é o site de lá que é a BCI Bat Conservation International que é a batcom.org nós temos um equivalente aqui no Brasil que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Quirópteros que é o SBEC tem esse símbolozinho aqui tem uma página vocês podem entrar lá quem quiser se associar inclusive pode se associar quem não quiser se associar pode simplesmente entrar e ficar lendo tanto a BCI quanto a SBEC e N outros sites que tem sobre morcegos eles sempre vão postar coisas que variam desde pesquisa científica para quem está interessado na parte acadêmica até questões mais de divulgação ou a questão de mitos divulgação científica essas coisas até o início desse ano até a entrada dessa coisa do coronavírus com certeza a coisa mais divulgada que nós tínhamos dentro desses sites era a questão da raiva então todo mundo sabe que morcego pode transmitir raiva para humanos sim pode da mesma forma que qualquer outro mamífero seja ele silvestre seja ele doméstico também pode transmitir a raiva então vacine vacine seus cachorros e seus gatos contra a raiva é importante quem tem fazenda vacine seus cavalos e outros bichos mais que você tiver lá e tome sempre cuidado em manusear seja um morcego que vocês viram caído seja qualquer outro animal silvestre sempre pode haver essa transmissão e se houver algum acidente entre algum contato assim que você tiver com um bicho que se for mordido ou arranhão sempre procurar o posto de saúde não dá para brincar com raiva mas não crucifiquem apenas os morcegos qualquer mamífero pode transmitir isso daí associado a questão do morcego e da raiva sempre tem a história dos mitos e alguns dos mitos é com relação ao saci fazer a trança na crina do cavalo quem é da área rural já deve ter visto esse mito e a história disso daqui na verdade é muito simples o morcego geralmente ele vai tentar ele vai tentar não geralmente quando ele vai se alimentar ele vai nas regiões que são mais protegidas para ele ou seja em locais que o animal tenha menos possibilidade de atacá-lo então geralmente vai ser na região do pescoço ou o dorso do animal que é onde o animal não consegue bater a pata para tirar ele isso geralmente acontece aqui na região da orelha que também o couro é mais fino para conseguir cortar então ele vai cortar vai se alimentar do sangue e vai embora só que a saliva dos morcegos que são hematófagos eles têm tanto o anestésico quanto o anticoagulante que é para evitar que a ferida feche rapidamente então mesmo depois que o morcego para de se alimentar a ferida continua sangrando por um bom tempo quem trabalha com morcego já tomou mordida de desmodos ou dífila ou de emos que são os três espécies os três gêneros na verdade que são monotípicos e são hematófagos fala que é a mordida mais indolor e a que mais sangra você fica sangrando quase uma hora até o negócio conseguir estancar exatamente por causa do anticoagulante e quando esse sangue se mistura na crina do cavalo faz aquele chumaço de sangue misturado com o cabelo parecendo uma parecendo que foi trançado mesmo e isso aí acaba gerando esse mito de que o saci trança a crina dos cavalos à noite e tal o pessoal acaba cortando a crina do cavalo para ficar bem rente para não ter esse aspecto sujo acaba ficando um aspecto mal cuidado do bicho mas enfim não é o saci que entrança a crina do cavalo na verdade é só uma mistura de sangue e do morcego manuseando ali em cima para conseguir se agarrar mesmo e vai formando aquela coisa de sangue coagulado com a crina do cavalo não é o saci quem faz a trança no cavalo digamos assim bom isso era o que você mais ia encontrar até no começo do ano agora com essa pandemia que a gente está vivendo aí do corona muda um pouco o eixo as pessoas falam ainda muito de raiva com relação ao morcego mas agora você tem uma troca digamos assim de paradigma para isso daqui que é a relação que a gente tem entre os morcegos e o coronavírus vai estar na página do SBEC vai estar em milhões de outras páginas internacionais também e todo o trabalho que está sendo feito agora pelos grupos que trabalham com morcegos é tentar mostrar que o morcego não transmite coronavírus diretamente para os humanos então tem inúmeros trabalhos esse daqui começou sendo uma notícia só que a página do SBEC mostrou acabou virando um artigo científico agora que foi publicado há pouco tempo feita por pesquisadores brasileiros mas tem também nas páginas internacionais inclusive eles fazem como se fosse um joguinho de perguntas e respostas tem várias perguntas e já tem as respostas embaixo as perguntas mais comuns que eles recebem e obviamente a pergunta mais comum é se os morcegos da minha casa podem transmitir o coronavírus e a resposta que você tem sempre é não os morcegos não vão transmitir o coronavírus diretamente para você esse é um terceiro exemplo de página que trabalha com morcego que é Bet Conservation Thrust mas existem outras se vocês colocarem Bet no Google vão aparecer várias organizações internacionais várias páginas e 90% delas ou mais são páginas sérias que tem pesquisadores muito sérios trabalhando por trás delas são pessoas que são referências na área e que fazem essa parte de divulgação tá pegando esse gancho né porque que a gente sempre pega a questão dos morcegos da minha casa podem transmitir o coronavírus né a questão toda é que surgiu lá no início do ano essa coisa do coronavírus e aí todo mundo tem aquela piadinha aquele meme do ah o chinês podia ter fervido morcego né na verdade independente do chinês ter fervido morcego ou não pra comer a sopa dele isso não tem nada a ver propriamente dito com a pandemia de coronavírus né com a pandemia de covid-19 né que é o nome oficial da doença né por quê tem um artigo que é o que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês e ficar em cima da palestra mas tem vários outros artigos agora que estão saindo também mais novos que ele demonstra né que não existe a possibilidade do vírus ter pulado do morcego pra pro humano né esse artigo aqui ele foi publicado no início do ano em janeiro né tava bem no início mesmo da pandemia e ele traz essa filogenia aqui que tem entre o coronavírus entre o coronavírus que tá no morcego né sim morcego são são hospedeiros naturais digamos assim de coronavírus então é comum você ter coronavírus em morcego sim e aqui tá a relação filogenética entre as espécies de coronavírus dos morcegos que são essas duas linhas aqui tá e os pacientes zero né ou seja os primeiros as primeiras pessoas que tiveram o coronavírus do lá em Juan em Juan na verdade que são esse pessoal aqui cada um desses vocês tem a data de coleta e a data de início dos sintomas né então tá bem em janeiro aqui de 2020 alguns ainda em dezembro de 2019 e você tem aqui a relação entre o novo coronavírus e os morcegos essa similaridade filogenética aqui ela é menor que 90% o que que isso significa isso significa que não existe a possibilidade do vírus ter saído daqui dos morcegos e vindo diretamente pros humanos né existe algo intermediário né existe alguém intermediário digamos assim mas tá simplesmente por causa de uma porcentagem na verdade esse artigo aqui ele traz quatro na verdade logo no resumo dele ele fala que não existe a possibilidade de passar diretamente o que você tem é um agente intermediário tá aqui né um host intermediário pra facilitar esse pulo e ele dá pra gente quatro quatro motivos pra isso acontecer um deles é essa questão de 90% de relação entre os o vírus que tá no morcego e o vírus que causa o covid-19 uma outra questão é que o início da pandemia foi em dezembro do ano passado né em dezembro de 2019 nesse período a maioria dos morcegos daquela região onde iniciou eles estavam em Bernando ou seja não existia a possibilidade dos morcegos terem passado pros humanos outra questão é que não são vendidos morcegos naquele mercado específico né onde foi iniciado o onde acredita-se que se iniciou a pandemia né digamos assim e a quarta é que em todas as epidemias ou pandemias de coronavírus que aconteceram no passado sempre existiu um intermediário né e aí vem a história né nossa já tivemos outras pandemias de coronavírus já essa na verdade é a quarta ou quinta pandemia é a quarta acho que é a quarta pandemia de coronavírus que tem destaque né digamos assim a primeira que vocês devem se lembrar foi a opos passei errado não tá certo a primeira que vocês devem se lembrar foi essa daqui ó foi a SARS né que foi a síndrome da síndrome respiratória aguda né conhecida como SARS foi bem início dos anos 2000 então nessa época né tiveram aproximadamente mais de 5 mil casos foram mais de 5 mil casos até o ano de 2003 tá aqui em cima né e 774 mortes né esse foi um dos coronavírus mais letais que nós tivemos né se for comparar com a taxa de mortalidade do SARS-CoV-19 que é esse novo que a gente tem é em torno de 2 a 4% de mortalidade né comparado com 10% de mortalidade desse primeiro que a gente teve notícia ele é bem menos letal né a única questão aqui ele acabou não sendo tão disseminado no mundo porque ele era mais efetivamente transmitido por gotícula de saliva não era pelo ar como é o coronavírus atual que a gente tá passando aí pela pandemia e esse cara aqui esse tal desse SARS-CoV aqui o intermediário entre o animal silvestre e os humanos foi esse mustelidiozinho aqui ó que é chamado de civeta das palmeiras tá então esse foi o intermediário né que foi identificado entre morcegos e humanos né teve essa ponte feita por esse camaradinha aí bom uma outra pandemia uma outra epidemia na verdade que nós tivemos foi essa daqui ó a chamada MERS a MERS-CoV a MERS-CoV ela é a síndrome da imunodeficiência síndrome da imunodeficiência aguda do oriente médio né a tradução ficou sempre desse jeito aqui ela foi de longe a mais letal que existiu até hoje de corona tá 36% de taxa de mortalidade a sorte é que esses 36% foram quando a gente passa para números brutos foram para 898 mortes e ele ficou basicamente restrito nessa região aqui ó do oriente médio né onde foi o mais é mais evidente no oriente médio tendo alguns casos na África Índia e alguns poucos casos aqui fora na Europa tá então hoje o que a gente tem né dessa história do MERS aqui é que também teve um intermediário e o intermediário foi um dromedário né esse carinha simpático aqui pra gente bom além de ter o SARS e o MERS que foram duas epidemia nesse caso e pandemia no caso anterior tem N outros que já aconteceram relacionada a coronavírus estima-se que pelo menos é eu acho que são 15 ou 20 diferentes gripes entre aspas né que acontece por causa do corona gripe porque a maioria das pessoas que pega algum tipo de vírus relacionado a família do coronavírus acaba tendo um sintoma como se fosse um resfriado né e ninguém vai atrás pra saber realmente se foi um coronavírus ou foi qualquer outro vírus que só deu uma gripe mesmo né um exemplo disso é esse daqui ó esse coronavírus com final UK tá esse é um coronavírus da mesma forma que o covid-19 também é também teve um intermediário também tem o roxo original e morcegos e o intermediário entre os morcegos e os humanos é a vaca né esse essa epidemia de coronavírus que teve ela foi na foi na região ali da Inglaterra na verdade do Reino Unido como um todo tá e as pessoas que pegaram esse vírus aqui ou que tiveram sintomas desse vírus elas tiveram febre na pior das hipóteses e um respiradinho que em 3 a 4 dias já desaparecia né a única coisa que fez as pessoas descobrirem isso é que muitas começou a ter muito muita muitas pessoas sendo diagnosticada com o mesmo tipo de de sintomas fizeram o exame descobriram que era um coronavírus e acabaram descobrindo que o intermediário era uma vaca porque a maioria dessas pessoas trabalharam na área rural e tiveram que fazer um abate muito grande na época de vaca acho que tava bem na época daquela coisa da vaca louca o pessoal tava matando muito desses animais como sacrificando pra descarte né então você tinha muito contato com as carcaças dos animais mortos e aí acabou pegando esse coronavírus que não passou de um resfriado e aí vem a história né de novo o nosso covid-19 nosso atual covid-19 onde a gente fica fazendo essas piadas de ter fervido morcego ou não acredita-se que o intermediário entre os morcegos e nós os humanos tenha sido esse camaradinho aqui o pangolim né não é uma certeza ainda tá tem vários trabalhos que sugerem mas ainda tá bem complicado de saber realmente se é o pangolim ou não a única coisa que a gente sabe é que existe um intermediário né do pangolim eu acho que já teve umas mudanças aí pra outros bichos mas ainda o que é mais consistente é o pangolim né e é um um espécime que ele é vendido lá no no mercado de Juan e é consumido né isso aqui é grandemente é largamente consumido na região tá bom eu falei de três quatro pandemias ou quatro tipos de vírus né que são relacionados ao coronavírus e alguma algum prejuízo digamos assim pros humanos só que na verdade existem mais de três mil espécies de coronavírus existem aproximadamente três mil duzentas espécies de coronavírus a grande maioria desses vírus aqui tem o hospedeiro em morcegos até hoje até agora o que a gente sabe com certeza é que o hospedeiro desses coronavírus aqui são morcegos da família hipocideride que são os bichinhos que tem essa carinha bonitinha aqui com essa folha nasal bem desenhadinha tá essa família de morcegos aqui só ocorre na África na Ásia e na Oceania tá não ocorrem aqui no Brasil em hipótese alguma pelo menos até hoje ninguém pegou um bicho desse aqui mas mesmo se ele ocorresse você nunca teria possibilidade de pular o coronavírus do morcego pra nós humanos né foram essas várias coisas que eu já falei anteriormente sempre houve um intermediário não tem tem menos de 90% de relação aí entre o coronavírus humano e morcegos e por aí vai tá aí por que que eu tô reforçando essa ideia de morcegos não transmitem coronavírus né é uma coisa que tá sendo amplamente difundida em várias fontes inclusive é bem comum você ver coisas assim nos sites que trabalham com essa questão de morcegos falando que morcegos não transmitem diretamente o coronavírus e isso é um consenso científico né isso aqui não é uma coisa que o Thiago tá falando que a Maria falou que o Zé falou isso é um consenso científico acadêmico ou seja essa questão aqui do do da sopa de morcego ela existe tá isso aqui não é mito realmente existe a sopa de morcego é uma iguaria amplamente difundida principalmente na China naquela região da em volta ali da da Ásia tá é uma iguaria as pessoas pagam caríssimos em restaurantes super finos pra comer isso daqui mas não existe relação nenhuma dessa imagem com o coronavírus tá reforçando essa ideia porque algumas vezes a gente acaba é recompartilhando aqueles memes assim ah o chinês podia ter fervido morcego a piada é legal a piada é até é engraçada só que isso acabou gerando coisas como isso daqui ó né muitas pessoas que viam essa piada acharam que realmente o morcego tava transmitindo corona e aí de repente começou uma caça às bruxas então tinha muita gente matando bicho matando morcego simplesmente por causa do medo que passava essa ideia né e olha só se vocês olharem essa foto aqui ó são raposas voadoras que não tem nada a ver com aquela família que é a hiposideride que realmente é o o host né digamos assim do coronavírus tá então eu peço pra vocês assim não recompartilhem essas coisas ou se for compartilhar seja pra explicar né que não é o que acontece realmente passar do morcego pros humanos né e na verdade em vez de matar morcego a gente devia tá se perguntando por que que alguns morcegos conseguem carregar esse vírus e não ficam doentes né ou seja qual é o sistema qual que é o mecanismo imunológico que os morcegos tem que não ficam doentes né às vezes a resposta da tão procurada vacina tá na verdade mais perto né que é nos morcegos do que a gente imagina só que tem muito pouca gente realmente procurando sobre isso daí é só pra dar um fechamento assim né se a gente quiser realmente saber quem seria quem seria o culpado digamos assim dessa nova pandemia é uma explicação muito simples né se vocês olharem nesse mapa aqui tá destacado Mianmar tá que tá bem do lado aqui ó bem na fronteira com a China e bem próximo de Hunan né que é onde fica ali o mercado de Huan que é onde teve o início da pandemia né Mianmar ela é muito famosa pelas suas cavernas pelo várias é tem muita gente que viaja pra conhecer as cavernas de Mianmar que é muito procurada um atrativo turístico muito grande da região tá só que também Mianmar é conhecido como sendo um dos locais aonde você tem o maior índice de desmatamento tá o desmatamento ele acaba fazendo com que novas cavernas apareçam né claro você tinha cavernas que estavam dentro da da floresta fechada agora você desmatou uma área apareceu uma caverna nova né entre aspas né a caverna sempre teve lá só estava escondida e aí você começa a ter o contato agora com a fauna silvestre e com patógenos que anteriormente estavam lá quietos isolados né e aí sim você começa a ter a possibilidade desses novos surtos é lembrando que tem vários surtos que já ocorreram por causa de desmatamento né o ebola foi um deles é a ranceníase também tem muitos casos de surtos de ranceníase em locais de caça né no Brasil inclusive estima-se que mais de acho que 80% ou 90% dos tatus carregam o parasita da ranceníase né então quem acaba tendo contato ali durante a caça ou a preparação pode contrair a ranceníase tá e novamente né quem está falando dessa questão de desmatamento relacionado a novos surtos ou as pandemias não é uma ou outra pessoa né existem vários artigos né esse é um dos mais novos que eu que eu vi atualmente mas tem outros bem famosos que acabam saindo anteriormente e falam que existe a evidência então que existe um link direto entre desmatamento entre modificação do uso e cobertura do solo e as novas pandemias né as novas os novos surtos zoonóticos digamos assim que são as doenças que estão surgindo né nesse artigo aqui ele mostra essa esse gráfico aqui você tem o número de epidemias ou pandemias que surgiram ao longo das décadas tá desde 1940 até 2004 e aqui do lado tem o motivo que foi ligado esse surto né o principal motivo então que vocês olham aqui ó é uso mudanças no uso e cobertura do solo que é basicamente abertura de áreas pra agricultura tá mas aqui embaixo também ó eu dei um destaque aqui que é essa indústria de agricultura né essa mudança na indústria da agricultura ou seja aquela área que você abriu você plantou coisas depois você transformou aquela área de plantação em áreas de pastagem pra gado se você juntar plantações que é esse land use chains e pastagem você tem basicamente 30 com mais quase uns 20 50 surtos zoonóticos que são derivados basicamente de desmatamento né é quase um terço de todos os eventos que ele numera aqui inclusive o uso do solo ele é mais prejudicial do que eventos de guerra por exemplo com relação a guerra a gente tem menos de 10 eventos zoonóticos né de doenças zoonóticas que aparecem tá uma outra coisa só pra frisar a ideia de que os morcegos não são o grande vilão né é esse gráfico aqui é aqui em cima nessa área em azul aqui nesse verde meio azulado assim eu sou péssimo pra cor você tem os os espécimes digamos assim que são silvestres né dentre eles tem morcegos tá aqui tem o rato doméstico né aquela ratazana maior e os camundongos tem alguns macacos tem alguns ungulados né que são os veados esses bichos assim que acabam tendo algum uso pra gente também de caça e algumas raposas se vocês olharem aqui você tem as espécies e o número de surtos zoonóticos que são ligados a eles então os músculos que é o camundongo ele tem quase 20 surtos zoonóticos que são ligados a eles né só que olha só aqui embaixo em roxo você tem as espécies que são domésticas que são de uso doméstico e aí ó a maioria do uso doméstico aqui tem mais de 30 tipos diferentes de vírus que podem causar ou que já causaram surtos zoonóticos né e os top 3 aqui se vocês olharem são vacas porcos e cavalos né são animais que nós temos muito contato ou pelo menos que a gente tem um contato mais comum né é bem mais fácil você ter um contato com a vaca do que propriamente com um dromedário digamos assim e o que acontece na verdade pra esses caras aqui esses 3 serem os mais serem os mais responsáveis digamos assim por causar surtos zoonóticos tá relacionado a mudança de uso do solo né o que acontece é um ciclo você tinha uma área de vegetação onde todos os bichos que eram silvestres estavam isolados lá dentro você abre essas áreas diminui a área de vegetação natural aonde as espécimes silvestres poderiam estar se movimentando se alimentando e habitando você abre faz plantações ou coloca gado né seja qualquer um desses daqui qualquer uma dessas criações que a gente coloca e aí você tem uma mistura de um novo grupo estando ali se e tendo contato com fauna silvestre e a fauna silvestre estando em ilhas reduzidas então como você desmatou a área a fauna silvestre começa a ir para as áreas que são de plantação para se alimentar nessa alimentação que elas fazem você pode ter o contato da fauna silvestre com a fauna doméstica e aí acaba tendo esse salto de zoonoses de um grupo silvestre para os humanos e normalmente maioria intermediado por animais domésticos bom no geral era isso que eu queria falar para vocês foi bem geral mesmo acho que eu acabei falando quase uma hora eu sempre tento falar pouco mas eu falo muito no final queria agradecer de novo ao Miúdo e a todo mundo que convidou e prestou atenção e ficou até o final lembrando não mate os morcegos os morcegos são importantes para nós e feliz dia do morcego e feliz mês do morcego para todo mundo beleza e era isso muito 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 legal cara eu brinco cara eu não sei se é mal de guiteólogo eu acho se eu não trabalhasse com peixe ia com morcego na verdade eu comecei a faculdade com morcego morcego é massa é muito legal é muito legal é legal a gente precisa ficar no sol né é tem isso bom mas valeu demais parabéns foi excelente valeu cara daí a gente tem algumas perguntinhas aqui a gente faz as perguntas do chat do chat primeiro e depois a gente abre o pessoal né beleza tá então a primeira pergunta aqui é do Erival com relação às guiudas tróficas nos grupos dos morcegos eles são sempre bem definidas ou podem ser onívoros por exemplo em caso afirmativo essa onivoria pode estar relacionada à variação da disponibilidade de alimentos ou por serem espécies generalistas então normalmente as guiudas tróficas são bem definidas então vai ter por exemplo morcego que é o morcego pescador ele vai comer só peixe uma espécie pelo menos come só peixe só que dentro das guiudas que são bem definidas também tem a guiuda dos onívoros e aí onívoros geralmente são os morcegos maiores que comem de tudo desde pequenos vertebrados até frutas e vai misturando ali no meio geralmente eu não sei se está tão relacionado à disponibilidade ele come o que ele encontrar mas não está relacionado a ser um bicho tão generalista muitas vezes a espécie de morcego que ela é onívora ela acaba sendo indicadora talvez de áreas preservadas por exemplo tem um tem uma espécie que é o crotóptero zauritos ele é carnívoro ou onívoro algumas pessoas falam que é só carnívoro mas o senso é dele ser onívoro então ele come de tudo desde folha até rato e até outros morcegos também ele é um bicho grande ele é monogâmico ele fica um casal a vida inteira e ele só acontece em área que é preservada então normalmente a gente relaciona bicho ser onívoro ou ser generalista com aqueles bichos bem vagabundos e isso não é uma regra pelo menos não para morcegos beleza o Lucas Maia já tinha eu vi de baixo já tinha falado um pouquinho que o Erival na realidade mesmo as espécies consideradas fugívoras acabam eventualmente consumindo insetos morcegos nectarívoros eventualmente consomem frutas tendo um registro tem um registro disso inclusive até mesmo morcegos carnívoros como exemplo vampiro espectro também consomem fruto que não sei dizer se é hematófagos consomem outras coisas nunca li nada a respeito mas no geral o hábito alimentar deles não é 100% definido mas possui sua inclinação eu acho que só mesmo eu acho que só o hematófago ele vai ser realmente fiel né aquelas coisas pode ter alguma coisa religada ao sistema digestivo dele né ele é uma coisa muito diferenciada estou falando sabendo de peixe sim mas é a mesma coisa bicho com alimentar de sangue né cara é ele tem que ter um tratamento digestivo aí muito simples até na verdade como a da Atma Betat eu não sei se é esse o nome dela mas ela está perguntando como o MERS né era transmitida por que não virou uma pandemia então o MERS ele se eu não me engano ele era transmitido também por questão de gotícula e saliva só que ele era ele tem assim cada cada vírus vai ter o poder de infecção poder de infecção mesmo acho que o nome mais ou menos efetivo né então assim se você entrar numa sala por exemplo que tiver uma pessoa com corona e tiver com ar condicionado possivelmente todo mundo que está naquele mesmo ambiente vai pegar porque ele fica em suspensão no ar e fica vivo né o vírus digamos assim o MERS e o SARS eles não tem essa capacidade digamos assim de ficar vivo no ambiente né então ele tem que sair diretamente de um hospedeiro e já pular na mucosa do outro né às vezes o cara deu aquela espirrada e pegou uma gotícula no seu rosto mas como não pegou nenhuma mucosa ele acaba morrendo e você não se infecta né mas e ainda bem né porque a mortalidade do MERS por exemplo era de 36% além disso tem isso é baixo né é bem baixa 2 a 4% e além disso tem essa outra questão né como ele é muito letal você mata o seu hospedeiro muito rápido e o seu hospedeiro não consegue por exemplo sair da Europa e vir pro Brasil beleza daí tem uma pergunta do Bego em relação a alta diversidade de morcegos existem casos de introdução de espécies exóticas se sim como se dá essa introdução e as espécies exóticas conseguem permanecer no ambiente novo cara eu nunca ouvi falar de introdução de espécies exóticas de morcego é acho que ninguém ninguém cria como pet né é mais que introdução geralmente ou é pet ou é algum bicho a planta que o pessoal traz mas morcego nunca ouvi falar não não é fofo fauna né eles são fofinhos mas não é uma fofo fauna não é acaba não sendo fofo fauna não adianta tá daí tem mais uns agradecimentos as pessoas falam que amou sua palestra a gente gostou muito daí o Leandro a MERS não foi tão dispersa porque o período de incubação dele também é muito curto então o Thomas aparece logo e depois a infecção além disso a naturalidade era muito alta então não tinha como a pessoa ficar transmitindo por aí né ela pegava e morria morria acabou é adorei a palestra então foi ah então daí o Leandro completa completa né que foi então foi fácil controlar e manter o distanciamento exatamente e a Cida te dando parabéns pela palestra mas pessoal se alguém tiver mais alguma pergunta aí pode abrir a câmera ou escrever no chat fica à vontade eu tenho na verdade uma curiosidade não é nada muito muito profundo eu também eu também gosto de morcego né eu acho que desde criança tem uma um misticismo e tal a gente acaba gostando e aí na casa dos meus pais em casa tinha todo esse problema que tu falaste do morcego nos forros tal aquele barulho parece rato e não é rato é morcego e aí um veterinário amigo do meu pai deu pra ele um aparelhinho que emite sons imperceptíveis a audição humana mas que é como se fosse um repelente de morcego eu achei muito maldoso isso eu queria te perguntar exatamente isso como funciona esse aparelho ele causa algum estresse muito grande pro bicho no final das contas a gente chamou um pedreiro e tapou os buracos que tinha no forro e o morcego não entrou e o aparelho tá lá guardado até hoje eu não quis usar mas eu também não me aprofundei eu queria saber se tu sabe alguma coisa sobre isso se é estressante se o bicho fica traumatizado perturba ou se funciona alguma coisa né é também eu ia falar exatamente na verdade isso é a maior enganação que existe atualmente o pessoal vende esse repelente não e é o mesmo repelente esse aparelhinho tem uns que eles falam que é repelente só pra morcego tem outro que repele morcego e pombo depende do lugar que você tiver mas não funciona pra nada não é um aparelhinho na verdade tem só uma luzinha lá vermelha pra falar assim olha tá ligado tá ligado ah bacana bom saber tava guardado até hoje dentro da caixa nunca foi usado sim liga pra gastar pelo menos é pra gastar energia isso aí cara esse negócio de morcego é igual o pessoal começou a vender uma época um aparelho que você ligava na tomada e diminuía o consumo de energia da sua casa aí o pessoal começou a comprar vários desses daí você chegava nas casas era uma caixinha preta que tinha um LED vermelho aí no final é no final assim os caras que eram eletricistas mesmo pegaram e começaram a abrir essas caixas e aí eles viam que era assim uma resistência e um LED não tinha nada o negócio assim era uma enganação e o pessoal vendia assim a 50, 60, 100 reais é a mesma coisa isso foi um veterinário amigo do meu pai que deu pra ele não foi qualquer pessoa não foi pelo comércio mas é bom saber vou avisar ele ainda bem que seu pai não gastou dinheiro porque aí chegam as casas aí o pessoal nossa comprei 5 eu falei putz então como é que eu vou te falar que isso não serve pra nada boa valeu valeu Thiago parabéns pela palestra foi legal demais valeu ó Thi tinha uma a Atma Atma teu nome é esse mesmo se eu estiver falando errado me corrija a Atma professor o Sbeck sugeriu suspender as atividades de campo com morcegos ano passado eu comecei com um projeto de levantamento aqui no Distrito Federal você acha que as atividades podem voltar? então na verdade não foi o Sbeck propriamente isso partiu da BCI e de outras ONGs internacionais e a gente está seguindo essa mesma coisa então até então existe a ideia de não se fazer coleta porque a gente não sabe porque assim a ideia é morcego alguma coisa intermediária coronavírus pro humano agora o que aconteceria se o coronavírus saísse do humano e voltasse pra fauna silvestre então a gente não sabe como que isso funcionaria e aí é por isso que está suspenso essa está suspenso assim uma política de boa vizinhança não fazer coletas você pode fazer coleta mas você vai ser o cara que resolveu quebrar o protocolo mundial e essa é uma pergunta que está me tirando sono porque eu estou há mais de um ano também sem poder fazer quer dizer eu estou há mais de um ano sem fazer coleta com dois projetos parados exatamente por isso e meio que no escuro ninguém sabe se vai voltar quer dizer se vai voltar a gente vai poder voltar a coletar sim com certeza agora a gente não sabe quando isso vai acontecer aí eu não sei te dizer que ela vai que a atividade de campo vai voltar sim ela vai agora quando não sei de verdade agora eu tenho uma pergunta mas a SBEC ela proibiu por que o trabalho com morcegos a coleta de achar que pode ter algum risco de contaminar exatamente porque assim na verdade todas essas ONGs tanto mundiais quanto nacionais estão com esse medo se a gente poderia infectar o morcego que é o inverso do que está acontecendo agora aí é por isso que está suspenso essas coletas tá então é uma medida de proteção aos morcegos aos morcegos que ao contrário já sabe que não que não tem o contrário já sabe que não o morcego não consegue não passa pra gente direto precisa ter esse intermediário a gente está tentando proteger de não infectar os morcegos e também não infectar a fauna silvestre né também sim legal pessoal mais alguma pergunta freitas queria saber se é verdade que morcego velho vira rato ele perdeu o começo da palestra perdeu a piada da palestra perdeu a piada da palestra e daí fica perguntando oi miúdo oi tiago desculpa gente perdeu as duas piadas mais legais que eu tenho cara que é a do morcego cego e a do batman oi tiago obrigado pela palestra miúdo posso fazer uma fica a vontade aí brasil tiago uma questão que veio agora são duas na verdade que não é diretamente o que você trabalha é uma delas mas talvez você possa dar uma luz pra gente sobre o assunto primeiro a gente sabe que no brasil a gente tem uma cultura de consumir carne de caça de animal silvestre e que no interior da Amazônia isso não é diferente inclusive em alguns lugares pode ser até mais inflado do que em regiões mais urbanas no que é o esperado então primeiro se você sabe se existe algum grupo da UFPA ou de algum lugar que coleta esses animais silvestres e analisa essa parte mesmo epidemiológica de contaminação desses bichos se tem algum grupo que trabalha com isso que eu acho que seria uma das formas de dar um passo à frente igual na China foi feito e segundo se você pode falar um pouco sobre o nosso problema de fronteira agrícola e efeito de borda você fez um comentário rápido que você falou que quando os animais silvestres ficam fechados numa ilha de vegetação a população fica mais adensada e tem uma chance maior que está exposto a uma doença nova se essa questão de efeito de borda e de fronteira agrícola que a gente tem nessa região de Altamira por exemplo no sul da Amazônia se ela também é algo que pode inflar essas questões de problemas prováveis de zoonoses aqui no Brasil então vamos com o Jack por partes então a primeira pergunta que você fez Brasil com relação ao grupo de estudo grupo de trabalho eu não conheço nem aqui em Altamira nem aqui no Pará nem no Brasil pra te falar a verdade é uma das coisas que a gente no começo do ano eu e mais um pessoal lá da UFG escreveu um projeto e dentro do projeto tinha a previsão pra tentar fazer algo parecido com isso de ser tentar pegar os bichos que são mais caçados e tentar fazer um diagnóstico do que que eles são hospedeiros e quais possibilidades teriam de relacionar é uma linha de pesquisa muito boa só que é uma linha de pesquisa cara tanto pela questão de você conseguir as amostras é difícil você conseguir pegar o animal silvestre e tirar uma amostra dá pra tentar fazer uma associação com o próprio caçador mas até você conseguir um caçador que vá confiar em você pra te dar uma amostra de tecido ou sangue ou algo assim é bem complicado e também é caro pela questão de fazer as análises essas análises genéticas filogenéticas elas são muito caras tanto do ponto de vista de insumos quanto de pessoal quanto de material tanto é que a gente ia tentar fazer isso junto com a Dani que é a esposa do Rogério lá da UFG ele já tem todo um histórico todo um aparato de fazer esse tipo de análise pra gente começar essa linha do zero hoje era complicado mas é uma boa linha de trabalho com relação a segunda coisa que você falou das fronteiras agrícolas tem vários estudos que tem vários estudos que mostram a relação da fronteira agrícola com o aumento de infecções porque funciona basicamente como você estava falando quando você tem a fauna normal quer dizer a fauna normal a fauna quando você tem o uso do solo que é a vegetação natural e todo o sistema ali dentro em equilíbrio ou seja não tem pressão de caça não tem perda de hábitat nem nada disso você tem muitas espécies de diferentes grupos que estão expostas a muitas espécies de patógenos então você tem o que o pessoal da dessa parte de zoonose chama de efeito diluição que é a mesma coisa do efeito diluição na verdade da ecologia você tem muitos hospedeiros você tem muitos parasitas só que como tem muito e muito está tudo meio diluído e a possibilidade de um causar doença é relativamente baixa por outro lado quando você começa a abrir a fronteira então você vai para a fronteira agrícola você diminui o hábitat diminuindo o hábitat você começa começa a expor a sua fauna silvestre a menos alimento e a menos área de vida então primeiro aqueles indivíduos que estavam lá dentro da floresta que não tinham contato com o humano começam a ter o contato com o humano e com também espécies que são domésticas e aí você começa a ter já a possibilidade de um vírus ou algo assim poder pular direto da fauna silvestre para os humanos seja pelo simples contato ali ou pular do silvestre para o doméstico e aí acabar pulando para o humano outra coisa você começa a caçar quando você caça você está se alimentando do indivíduo que antes poderia estar lá sendo o hospedeiro de vários parasitas e que você nunca teria contato agora você tem o contato além do contato de convívio você pode ter o contato também de alimentação daquela carne que está entre aspas contaminada além disso quando você começa a caçar você diminui o número de alguns indivíduos diminuindo o número de alguns indivíduos você diminui a diversidade local quando diminui a diversidade local você passa a ter poucos hospedeiros muitos patógenos a chance de um surto acontecer aqui é muito maior agora além disso quando você tira por exemplo você mata o predador de topo você matou todas as onças por exemplo aí você começa a ter um grande aumento populacional de capivara aí as capivaras vão ter o maior número de indivíduos que vão estar expostos ao maior número de patógenos que vão começar a ser muito caçada e muito utilizada na alimentação e aí é questão de tempo até você ter um patógeno que vai pular de novo para a população humana hoje é o exemplo que eu falei lá rapidamente do tatu por exemplo 90% dos indivíduos de tatu acho que se não me engano se é da Amazônia ou do Brasil inteiro eles tem o patógeno para ranceniza então você colocar a mão num tatu você tem 90% de chance de conseguir contrair ranceniza aí você imagina o cara está matando o bicho depois vai ter que limpar processar todo aquele manuseio que você faz ali você acaba podendo se contaminar e aí o que a gente a sorte que a gente tem digamos assim é que por exemplo ranceniza que a famosa lepra não é algo que mata pelo menos não mata rápido e hoje você tem tratamento para ranceniza em qualquer posto de saúde que você vai você consegue os remédios consegue se tratar em 90% dos casos você inclusive fica bom e nunca mais apresenta aquela nunca mais apresenta a doença a não ser que você recontamine novamente então a nossa grande sorte em fronteiras agrícolas é que muito de vez em quando acontece um surto como por exemplo o SARS o MERS e muito mais de vez em quando ainda o SARS-CoV-19 por exemplo que acaba se tornando uma pandemia mundial mas localmente com certeza devem ter milhões de coisas que a gente não faz nem ideia o ebola por exemplo a gente tá ebola é uma doença que apareceu em fronteira agrícola só que foi lá na África então qual é a preocupação minha com relação ao ebola minha sim de pessoas que estão longe da África é basicamente zero ninguém tá nem aí pra isso não sei é isso falei o que você queria alô sim Tiago é isso mesmo é que é uma coisa que que eu vejo que nós temos uma dificuldade de integrar eventualmente linhas de pesquisa diferentes e aquela deixa que você falou e agora a resposta ela mostra o quanto que existe a necessidade de se pensar por exemplo que a gente trabalha com ecologia mudança de uso do solo junto com o pessoal que é da área da saúde da área da genética isso já acontece de forma muito bem feita por vários grupos mas eu vejo que a cada dia mais a gente precisa buscar essas interações porque são questões muito importantes e de planejamento depois que uma pandemia acontece isso já não é mas talvez não é viável de tentar buscar essas interações ela não vai ter tempo ápico para isso mas muito bem respondido e a questão de um fato a mais que eu acho que deve ser mais discutido que você levantou que esses impactos ambientais que a gente fala tanto sobre a biodiversidade sobre mudança climática ele tem que ser visto com mais proximidade sobre as questões epidemiológicas eu acho que avançar esses estudos e integrar com nossos trabalhos de ecologia é crucial mesmo sim beleza tem um comentário do Leandro que é um fato interessante sobre essa medida de limitar a coleta de campo para proteger animais de infecção pelo Sarkovic 2 é que já descobriram que alguns animais podem ser infectados pelo vírus mas não desenvolvem a doença e funcionam como novos repositórios biológicos do vírus e aí se eles vierem entrar em contato com o humano seja por convivência seja com o homem seja de alimentação é possível que haja uma infecção até eu coloquei aqui um trabalho do pessoal aqui da UFPA do professor Cláudio do Moisés mostrando a ranceníase nos contaminação de ranceníase dos tatus tem aqui o link do Natio Geográfico e depois uma outra reportagem o Erival falou que tem uma pergunta Erival se quiser pode abrir o microfone e perguntar pode perguntar opa bom dia a todos é mais com relação a predação de morcegos por exemplo eu já vi alguns documentários principalmente que elas raposas voadoras tem algumas aves de rapina que vão lá e pegam o bicho e comem e levando em consideração o tamanho dela eu acredito que é um bicho que tem um ciclo reprodutivo um pouco grande em relação a tempo por exemplo e aí eu vi também outros documentários sobre morcegos menores que habitam cavernas e eu vi algumas cobras comendo ele mas levando em consideração que a cobra tem um tempo de digestão ela não vai comer o bicho hoje hoje mesmo digerir todo aquele animal quem que faz esse controle de predação vamos dizer assim nos morcegos por exemplo esses de caverna ou outros se eles têm vários predadores ou tem alguns em específico enfim como que isso acontece cara predação pra em morcego assim já vi alguns trabalhos que são esses eventos assim bem pontuais tipo assim o cara viu uma cobra que conseguiu predar um morcego mas geralmente é um filhote alguma coisa assim tem de sapos também comendo morcego mas é um ou outro evento que o pessoal o bicho tava no chão e o sapo conseguiu pegar são mais assim pelo menos assim cobra sapo e aranha também alguns morcegos menores acabam ficando presos mas são mais acidentais digamos assim quem é predador mesmo de morcego é coruja coruja é um bicho que efetivamente consegue caçar morcegos porque morcego já é noturno então são poucos bichos que são noturnos agora coruja também é noturna e é uma ave de rapina então rato e morcego são duas coisas que são um banquete para coruja inclusive tem vários trabalhos que mostram que é o efeito lunar sobre morcegos então morcegos não saem por exemplo em lua cheia ou eles evitam sair em lua cheia porque como a lua está cheia está claro é muito simples ser predado só que isso funciona mais para bichos que tem sonar as raposas voadoras por exemplo foi que você falou das aves maiores de rapina elas não são noturnas propriamente dita elas são mais crepusculares então elas saem durante o dia e retornam no final do dia assim no finalzinho da tarde no início da noite para os abrigos e aí acontece maior índice de predação mesmo por aves mas normalmente quem vai predar morcego é a ave essas outras predações elas são mais esporádicas digamos assim eu escrevi até lá no chat eu já peguei morcego em estômago de aduanã é as vezes o bicho fica na ave e pula já era eu já vi lá em Cachuanã também no trapiche de Cachuanã é cheio de morceguinho né esses pequenininhos que você mostrou listradinho e tal e as eu não lembro que cobra que é aquela é uma um boide da vida ela ficava em cima só pegando por baixo os bobinhos lá de baixo as vezes eles acham um lugarzinho bom as vezes o generalista sim pessoal mais alguma ah eu já vi morcego aquele morcego pescador o naptilo né naptilo leborino pegando tralhoto lá em Algodual o bicho come tralhoto porque pra ele é perfeito né bicho noturno fica na beirinha da água só vai comendo corá-los corá-los isso pessoal mais alguma pergunta acho que não ninguém quer falar a gente sempre pede pro pessoal abrir a câmera pra gente fazer uma fotinha pra gente botar nas nossas páginas e Tiago agradeço demais cara foi foi linda palestra muito legal valeu cara precisando tamo aí tá perfeito daí eu acho que o Brasil colocou ali no link o a página do Quilo Xingu né Brasil tem uma página no Instagram isso faz uma parada aí cara se tu quer blogueirinho agora não cara eu já dei bolso pra uma aluna minha fazer isso você não quer ser blogueirinho não sou blogueirinho não adianta mas beleza pessoal então quem quiser abrir a câmera pra gente bater uma fotinho fica bonito sorria sorria Brasil você estragou minha foto mais outra foto pegou teu cabelo saiu desarrumado foi mal tá lavando mais tarde eu coloco mas valeu gente falou Leandro o Leandro vai ser nosso vai ser logo nosso pós-doc do laboratório é Leandro trabalhando com 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 genética de peixe nossa tá doido genética eu tô fora na minha área não cara não falar isso a gente vai resolver não não vou falar não porque todas as coisas que a gente fala que não vai trabalhar no final tá lá exatamente então mas beleza pessoal muito obrigado aí pela presença de todos eu vou parar de gravar né